Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu acabo comentando ali o que ficou de mais relevante durante a semana de acontecimento. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, a gente tem os links para quem quiser dar uma aprofundada nos assuntos comentados aqui. A gente também acaba pegando em podcast mais para o final do vídeo. Certo, sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, uma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos durante a semana o Banco Central reduzindo em meio ponto percentual a taxa de juros a Selic para R$11,75 e já engatilhando pelo menos mais duas reduções no mesmo parâmetro, no mesmo padrão, nessa mesma quantidade. De modo que a gente tem ali alinhado com o que a gente vê de indicativos, seja inflação, seja crescimento econômico, as coisas indo na direção justamente da continuidade da redução de juros através da inflexão do macro. Nos Estados Unidos a gente teve a manutenção dos juros e a perspectiva do próprio Fed de uma redução mais forte no ano que vem de três baixas, muito possivelmente, de 0,25, 0,25 e 0,25 em 2024. Esse não é o ponto, o ponto não é a previsão do futuro ali, o ponto é que a visão do Fed com relação ao aperto monetário está mais positiva neste momento do que estava pré-decisão de juros, o que mostra justamente a continuidade, apoiado pela continuidade do arrefecimento inflacionário lá, o crescimento com alguns sinais de força, alguns sinais de fraqueza, mostra justamente aquele caminho direcionado para possível soft landing, que é justamente aquele pouso suave da economia americana. Então, teses que seguem alinhadas, o que a gente vem falando vem acontecendo. O presidente da Venezuela em reunião com o presidente da Guiana assinando aí um acordo, se comprometendo a não usar força, não que antes fosse um grande risco, dado que a gente tinha comentado já aquilo ali mais uma proxy ward que qualquer outra coisa, comentado por Rio e Short, por entra, todavia não deixa de ser positivo mais um indicativo no direcionamento, mais uma confirmação no direcionamento de que não teremos um conflito armado aqui próximo na América do Sul, o que acaba sendo positivo, especialmente quando tem ali relação com o petróleo. Falando em petróleo, a gente tem uma matéria do Financial Times que foi comentada hoje num short, onde eles falam ali de vários pontos, a questão de desaceleração da demanda por petróleo e por aí vai, mas o ponto que me chamou mais atenção ali foi o ponto de que a OPEC+, a OPEP+, acho que em português, fica, hoje em dia, tem efetivamente de mando na produção aproximadamente 51% da produção de petróleo global, especialmente pelo grande aumento da participação americana na produção de petróleo global versus durante a evolução do tempo, que você tem ali paulatinamente a redução da relevância da OPEC+. Então, cada vez mais a definição, decisão, tomada de corte de produção ou não pela OPEC+, tem menos relevância, dado justamente eles não dominarem mais um pedaço tão grande, ainda é um pedaço relevante, mas não é um pedaço que consegue simplesmente alterar, afetar o mercado como um todo. Vide as falas de Arábia Saudita, Rússia e tal, serem muito mais relevantes para o preço do petróleo no curto prazo como retórica do que propriamente efetar efetivamente o mercado real. Justamente quando a gente vê o mercado real reagindo, a gente começa a ver muito mais o efeito da redução da demanda do que propriamente dos cortes que foram feitos. O Congresso derrubando vetos do Lula, vários deles, o mais relevante aqui para a gente do arcabouço fiscal e o da desoneração de folha de pagamento, o último, o da desoneração de folha de pagamento, comentado quando foi feito o veto, lá no dia 24 de novembro, que não via aquilo ali como muito sustentável e que estava contratando uma derrota e voa lá, aqui vemos a derrota sendo contratada. Por último aqui, no geral, a gente tem o Remessa Conforme já afetando importações de Xinshop, que recuaram ali 54, alguma coisa por cento, ano contra ano, outubro contra outubro. Então a gente vê que aquele cenário apocalíptico que colocavam para varagir, isso não é uma coisa muito realista, certo? A gente já tem ali a Remessa Conforme que entra com implementação do ICMS, já causa uma redução agressiva na demanda por esse tipo de fonte de roupa, produto e por aí vai, por essas varagistas online. Quando você tiver algum nível a mais de isonomia tributária através do imposto de importação, que está engatilhado para vir, é insustentável manter desse jeito, isso daqui deve ter ainda uma queda maior. Então veja aí o direcionamento como falado, a gente já tinha um status quo onde se importava, mesmo antes da implementação do governo de oficialmente liberar, a gente já tinha um status quo onde era importado abaixo de 50 dólares sem tributação. Agora a gente tem alguma regulamentação que coloca o ICMS, a gente deve ter imposto sobre importação. Então são etapas que melhoram para as operações de varejo dentro do país. Falando dos ativos que não estão no portfólio, a gente tem o GPA contratando bancos para uma possibilidade de valor estimado, com vontade, com interesse, de 1 bilhão de reais. Na sequência, Osiminas anunciando desligamento temporário do alto forno de número 1, isso pelo mercado mais enfraquecido. A gente tem a análise da Osiminas já feita no canal, onde eu coloco justamente como ponto mais relevante, inclusive o ponto que me faz dar um passo atrás, a operação de siderurgia entregando o EBITDA negativo, numa situação bem apertada, com a capacidade de importação de aço de fora do país, especialmente chinês, a preços bem mais competitivos, dado a não tributação e a produção lá de forma mais competitiva do que aqui. Então não vejo isso se resolvendo no curtíssimo prazo aqui. Viram um problema aí por algum tempo, eles estão carregados de caixa, eles não têm problema de um problema de solvência. Então isso aqui provavelmente não torna o cenário para eles como uma prioridade de solução pelo governo, por exemplo. Eles não estão para quebrar ou para falhar, eles estão bem de estrutura de capital. Então isso aqui é algo que eu vejo estendendo a precificação, ter subido agressivamente, vejo como um problema. Itaúsa vendendo participação remanescente da XP, o restinho que eles tinham por 1,7 bi. Isso aqui já tinha sido comentado algumas vezes, já tinha sido comentado na análise da Itaúsa, inclusive. Eles tiveram ali com a cisão da XP pelo Itaú, o Itaú que tinha jogado para os acionistas, a Itaúsa é o maior acionista do Itaú, e recebeu ali um pedaço considerável da participação que o Itaú tinha da XP. E foi liquidando, disse que tinha interesse em liquidar e foi liquidando aos poucos, tratando aquilo ali como investimento e não querendo ter propriamente domínio, nem mando, nem posição de longo prazo no banco. Agora a gente tem menos uma pressão de força vendedora, porque agora não tem mais nada para vender ali da posição de grande porte que tínhamos na Itaúsa. A REAG tentando um OPA e uma oferta pública de ação da GetNinjas nos R$5,00, tentando adquirir o restante da participação que eles não têm. Eles bateram ali nos 25% e aí acabam tendo que fazer uma oferta pelo PoisonPill e devem, então, tentando fechar capital da operação, conseguir comprar ali todas as ações do ativo. Falando dos ativos do portfólio, a gente tem a Pargatas elegendo novo CEO, o atual CEO da Mondelez, de doces. Aqui, como comentado, em short, em real, em tudo quanto é canto, não vejo condições de avaliar a capacidade de um CEO por currículo nem nada disso, então é algo que eu vou avaliando à medida que ele vai fazer o trabalho. A gente imagina, dado o direcionamento do conselho de diretora, do conselho administrativo, que ele tenha sido contratado justamente na intenção de manutenção do plano de reestruturação da operação, que eu vejo como muito positivo. Agora, justamente, o primeiro contato que a gente deve ter com ele, tirando aí algum outro evento nesse meio período, o primeiro contato que a gente deve ter é justamente a teleconferência do... Possivelmente uma entrevista antes, mas a teleconferência do Quartre, mais um 23, que acontece lá por fevereiro, março. Então, um tempo aí para ele justamente dar continuidade ao trabalho e a gente eventualmente ver o que acontece. não estou preocupado com a questão. Casos Bahia, com efetivamente feito o grupamento das ações, o mercado, para variar, reagiu bem mal, mas volta a reforçar. Uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. A operação da empresa continua alinhada com o que foi falado na análise do terceiro trimestre. E a gente vai aguardando para ver justamente o que vai acontecendo. Eu não estou com pressa no aumento de posição, uma vez que se o mercado está desesperado, se o mercado está derrubando, se o mercado está jogando para baixo, eu não tenho nenhum problema de aumentar a posição com mais desconto. Mas volto a reforçar, a gente teria uma operação que está passando por um processo de consolidação do crescimento ou reestruturação, como vocês querem chamar. Veja o longo prazo ali como encatilhado, agora é só justamente esperar o tempo passar. Não se faz uma reestruturação de uma operação de um trimestre para o outro. O primeiro trimestre que a gente teve com o grosso da reestruturação foi feito agora no terceiro trimestre, então é uma questão de aguardar e ver aquilo ali refletindo na operação e aí sim, eventualmente, a realidade se impondo no preço do ativo, mas volto a reforçar, uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. A InfraCommerce, especificando o follow-on em 1,60 por ação, captando ali 400 milhões, o que justamente efetiva e um passo que era importante para a gente, como comentado na análise que foi feita no sábado passado, justamente pré-entrada no ativo. Então, segue a tese bem alinhada. Indo aos podcasts, a gente tem o Estádio de Alerta com o Roberto Godoy comentando justamente a questão ali da Venezuela, informação bem mais aprofundada ali com relação à capacidade dos Estados Unidos de simplesmente montar uma base em oito horas e por aí vai. Então, bastante informação ali no que tange a capacidade bélica ali. O Roberto Godoy é bem bom nisso. A capacidade bélica é Venezuela e Guiana no conflito. A Panasonic, pelo Wired Business, falando, na verdade, comentando o lançamento da Panasonic de uma nova bateria com base em pó de silica. Acho que é silica em português. De qualquer forma, bem interessante. Fala ali justamente da capacidade de carregamento mais forte e da quantidade de energia a ser carregada mais forte também. Então, é uma evolução bastante que pode mudar bastante coisa no cenário de carro elétrico. O The Journal, do Wall Street Journal, falando do CEO misterioso da Shin, que está liderando justamente o IPO. Eles devem abrir capital agora nos Estados Unidos. The Mysterious CEO Leading Shin to an IPO. Então, mais uma matéria aí falando de algo que eu vejo como interessante. E por último aqui, What's Next TBD, falando da guerra do Elon Musk contra a liberdade de expressão. Ele fala em pró, mas legalmente ele tem tomado uma cacetada de atitudes como slap lawsuits, que são leis, são processos com o objetivo pura e simplesmente de calar ao contraparte. E aqui explica justamente os vários processos, a forma como está sendo feito e mostra ali claramente a completa falta de caráter por trás das atitudes que têm sido tomadas recentemente para tentar calar algumas organizações que têm apontado ali questões como anúncios de empresas que estavam anunciando na X, a antiga Twitter, aparecendo do lado de conteúdo supremacista branco e xenofóbico e racista e por aí vai. Então, assim, vale a pena ver? Especialmente para quem tem a ilusão de que Elon Musk é um gênio. Por aí vai. Está aí por hoje. Por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com um mero detalhe precisando de mim. Eu estou sempre no Insta, arroba, vestir com o Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Agora vi que invertemos a ordem amanhã. Várias análises no canal. E aí domingo também várias análises. Valeu, beijão. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, galera. Beijão.